Vamos lá gente, hoje estamos aqui na Palonde Kids, que fica aqui no Calçadão, né? Fica aqui no Calçadão, Miguel Arraia, tem a rua aqui? Rua N, Seto Branco, Rua N, Box 79, tá aqui pessoal, eles vendem aqui esses vestidinhos aqui, vamos ver aqui, esses modelos aqui, que tecido é esse? Como? Olha, e é quanto? R$20,00, ó, R$20,00 aqui, tamanho 6, 2, 4, 6 e 8, tudo bem embaladinho aqui, pessoal, tudo bom, bem organizadinho aqui, isso aqui é o que? É shot, esse aqui é PMG, o tecido é? Metalacê, olha esse modelinho aqui de shot, tem esse outro modelinho aqui também, né? Quantos modelinhos de vestido tem? A gente vai fazer, por enquanto só tem esses, só tem esses aqui, né? Tamanho 2, 4 e 6 é? E 8 Tamanho 2, 4, 6 e 8, pessoal, aqui ó, o contato, vamos deixar aqui o contato deles, o contato deles está aqui, gente, olha aí, dê uma pausa aí no vídeo, e aí o Instagram, o WhatsApp e o endereço aqui, olha aí, rua N, box 79, esses vestidinhos aqui, lembrando que eles entregam aí para qualquer lugar do Brasil, nas excursões que vêm aqui para o Moda Center, entrega no, no, nas excursões, nas transportadoras, correio, não, não, só transportadoras e excursões que vêm aqui para o Moda Center na sexta-feira, pessoal, lindos, lindos aqui, olha aí, os modelos aqui dos vestidinhos, olha aí, você entrando em contato com elas aí, com o pessoal aí, eles passam mais informações aí para vocês sobre quantos modelos tem, tamanho 2, 4, 6 e 8, é só, e o shotinho também de metalacê, tamanho PMG, né? Esse aqui é 10 reais, esse aqui é 10, no caso esse modelinho aqui é 10, né? Esse aqui é 20, tem de 10 e tem de 20, e o shotinho? 7, o shotinho é 7 reais aí, viu pessoal? Qualquer coisa é só entrar em contato com ele aí, eles enviam para qualquer lugar do Brasil, nas excursões e nas transportadoras aqui de Santa Cruz. contato deles, aí é só entrar em contato e falar diretamente com eles aí, viu pessoal? 20 reais aí, viu? É isso aí, gente, valeu!